Música Volta, 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 olha isso aqui, pelo amor de Deus, dê uma olhada nesse cidadão O que é isso? O cara é tipo um Vanilla Ice, ele tá lá parado esperando entrar o riff de guitarra e ele fica lá parado O cara é tipo, ele parece o louco do Maurício de Souza, é verdade, repara só o Vanilla Ice Música Aí ele começa a rir de tão ridículo que ele é Para, para, o que é isso? O que é isso? Olha esse cara nesse cavalo eletrônico Detalhe, ele tá se olhando no monitor nessa hora, ele tá se achando bonitão, olha lá Segurando as rédeas, o bravo cavalo O que é isso? Pela madrugada? Volta aqui, volta, volta, olha isso aqui, que efeito é esse? Pelo amor de Deus, totalmente de volta pro futuro, vai Eu falei, volta, 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 eu falei, eu falei, eu falei, volta mais, volta mais, volta mais, aí Veja bem, eu falei pra vocês guardarem a cara desse homem, desse rapazola aqui direitinho Agora fala sério, sinceramente Quem se acha, esse cara acha que tá enganando quem? Na boa Olha só a coridinha do menino Volta um pouquinho pra mim, por favor, só um pouquinho, só um pouquinho E aí, 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 reparem, nesse pedaço ali ele fala, ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu Só que alguém esqueceu de avisar o Evandro que ele é ele e ela é ela Porque ele faz assim, ah, eu, como é que ele, ele troca, ele fala assim, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu Meio que ele se cafundiu um pouco Para aqui, para aqui, não, vai indo, vai indo, vai indo Para, 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 pelo amor de Deus Ó, até o moleque tá irritado de tão ruim que essa porcaria, ele resolveu dar uma muca no cara, quer ver? Olha só Volta, foi, ó, para, não, para ali na hora, pelo amor de Deus, olha a cara do cara Eles adeitaram por essa estrela pra disfarçar, mas não tem de jeito, o moleque enfiou a muca no cara Ai, agora, para, para, não, volta, volta mais, volta, 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 volta Volta bastante que eu perdi um lance muito bom Aí, aí, tá bom, aí, tá bom Aqui é a irmãzinha do Chico César, lembram dela? Repara que ela vai tomar uma piaba na orelha, cara Aí você fala, meu, quem que deu essa piaba na cabecinha da irmã do Chico César? Daí vai aparecer um ser, uma tiazona de rosa aqui, que tenta ganhar Desde lá do começo ela tá tentando aparecer a qualquer custo E agora ela vai tentar ganhar a cena, mas antes ela vai dar uma muquetona na cabeça da irmã dele Olha lá, aqui, ó Olha a tiazona Agora para, 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 para Isso é o máximo, cara Depois de ter dado a piaba e tal Ela chega assim toda dançando Aí ela vai começar a dar um chute Aí ela sem querer, ela dá uma bica na bunda desse moleque que tá na frente E aí tropeça Só que aí ela se machuca e sai mancando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá E o moleque aqui, para aí, para aí, para aí, para aí O moleque saiu correndo desde lá de trás assim, ó Aê, nós aqui na Paraíba também estamos metal Olha lá, ó moleque, mó heavy, cara Aqui, para, para aí Isso aqui é o máximo, volta aí pra mim Olha só Esse clipe foi filmado da última vez que a família Suplicy foi visitar o filho em Nova York Porque na boa, quem tá operando essa câmera, se não for o pai dele Não é mais ninguém Repara aqui os pregadores de roupa Puta, cenário precário Olha aqui a luz, assim, um lampadão Devia ser o irmão dele segurando assim Vai, Suplinha, vai, tá legal essa, mano É E o pai filmando, né, no mínimo, cara Repara, repara, repara Essa hora, o ápice desse clipe é a melhor, cara Ele tá lá no take caseiro Com o pai dele filmando Aí ele vai falar Japa, Japa, girl Aí sei lá o que passou na cabeça dele, cara Se ele achou que isso era tipo em linguagem surdo e mudo Pra ajudar a entender a podreira do clipe Toda vez que ele fala Japa, ele faz assim, ó Tipo, repara, eu não saquei Ele achou que era em linguagem surdo e mudo isso, no mínimo O que leva um cara a falar Japa, girl O que leva um cara a falar Japa, girl assim? Para aqui Ó Não, vai, roda um pouco, roda um pouco Roda pra frente Essa menininha vermelha aqui que tá pulando Tá vendo essa menininha de vermelho? Ela é... Aí, pode parar aí Ela é o clássico do clássico desse clipe É a melhor cena, sem dúvida Ela tá mó felizinha, assim, pulando E ela vai perder o chinelinho Olha só, cara Dá uma dó Olha só que bonitinha Aí, perdeu Meu chinelo Foi atropelada Ó o cara da comissão, agora todo felizão lá Disfarçando que socou as crianças Agora volta Pausa aí Pausa aí, frisa aí Não, não Vai, frisa no mic Olha aí Vocês veem alguma coisa de errado nesse quadro? Eu vou até ficar pra cá Vocês veem Jogo dos sete erros Cinco segundos Um, dois, três, quatro, cinco Não acharam nada? Pois então, volte aí, Sam Mostra pra gente Isso é uma mesa de sinuca Cadê as caçapas, mano? Cadê as caçapas? Mas não tem nenhuma Nenhuma Nem lá Nem cá Nem no meio da mesa Aí reparem Não tem caçapa em nenhuma das mesas O que passa com o Michael Dias? Qual é o bilhar que ele joga, mano? Solta aí Quem vê acha que o cara manda tudo de pinuca Mas não tem nem caçapa na pinuca dele Olha, ele vai fazer porquinho Ele vai fazer porquinho Repara Calma Porquinho Faz porquinho, Michael Olha isso Isso é o melhor de tudo, cara De repente, do nada O clipe vai pra uma masmorra E os caras estão presos Tipo, todos acorrentados Vai, solta, solta Esse é o Leozco, o Vaquera Aí o baixista aqui Eu sei lá quem que é Aí o vocalista Meu O Super Maldito E depois, por último O Anthony Kidd's cover Agora para, 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 para Não, mano Para, volta ali Volta, volta, volta Aí Reparem isso Volta mais um pouco Que isso aqui Isso é a melhor cena Aí tá bom Aí tá bom É a melhor cena do clipe O cara tá acorrentado Aí ele Aí vai entrar o solo de guitarra E esse aqui é o guitarrista, né? Natural Ele tinha que se soltar pra tocar o solo Só que o solo começa E ele ainda não se soltou Então ele começa com Aí o cara Aí ele começa Disfarçadamente assim Mas o solo já tinha começado A maior cara Quer ver? Solta aí Olá O solo começou muito antes É horrível isso Aí eles vão se soltando A gente tá prestes a ver Uma das cenas mais ridículas Na história do clipe Ó, o vocalista vai se soltar Olha isso Volta, pelo amor de Deus Olha o que ele faz Quando ele se solta É isso mesmo que ele faz Não, vai devagarzinho pra frente Vai Manda um slowzinho daquele Olha isso Não, solta mais um pouco mais rápido Um pouco mais a frente Olha o cara Tipo, ele é mal Aí solta Que vai ficar mais ridículo aí O baixista se solta Agora olha o batera se soltando Ele vai se enroscar todo, ó E aí, meu Ele não tem onde bater a bateria Ele fica batendo Para, para, para Ele se solta Ele não tem onde Ele não tem bateria pra tocar Aí ele fica batendo Nas baquetas assim, meu E eu vou Ele assim Puta E aí fora que ele se enroscou todo Que ele saiu meio de super-homem, ó Solta aí, solta aí Volta pra mim Olha o Michael Jackson Ficou todo tímido, ó Ó Foi slow Ó, sem contar que Pausa aí, pausa aí Olha aqui Bem onde tá o Fante Pô, uma cara deixou entrar Câmbio de barbeada Indo na napa, meu Isso não vai ser bom Vai lá no cérebro daqui a pouco E aí, ó, só Solta em slow Olha, o Michael Jackson Toma um susto Olha, ele passou o crime De barbear em mim Pode soltar devagarzinho Já Mas eu nunca barbiei Isso não é coisa de homem Ó, pode soltar Vai devagarzinho Olha o Paul McCartney Olha aí, ó a carinha Que o Michael Jackson faz Hum, que medo Ele faz assim Eu vou barbear Eu vou barbear Olha, meu Puta A única pessoa que eu tinha visto Andar no Cristo Era o Didi Mocó, cara Que foi lá beijar a mão Agora os caras foram andar de parque No ombro do Cristo Meu Deus do céu Cara, graças a Deus Que eu gosto muito De Tribo de Diá E eu assisto o show dos caras, meu Muito antes deles fazerem sucesso, cara Eu não vou usar Não vou gastar os meus poderes com você Porque com um dedinho Eu podia acabar com você Mas eu vou usar um outro dedinho Meu, eu não tenho medo de poder Garoto Que garoto Nossa senhora Você vai morrer Não, tô brincando Parou, velho Puta que parou Ai, ai, ai Porra Isso aqui, socorro Cidão Ai Cidão Porra Ai Cidão Ó, atarracado Me salva, atarracado Me salva Eu não tô enxergando nada Você vai sentir o carro assim E tem todo um hit Cidão Eu tava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Quanta mulher Eu acreditava na sua palavra Agora ela vai apanhar Leviana Se você for gravar um clipe Não pede pra alguém jogar a guitarra Você não vai conseguir tocar na mesma hora O solo entra antes dele começar a tocar Logicamente Quer ver? Solta aí Tô muito bom, cara Fala, fala, fala E o melhor é Ele já pega Aí o solo já começou Aí ele disfarça e faz assim Como se ele já estivesse tocando É muito tosgo, cara E daí Volta de novo Vamos ver de novo Volta tudo Volta tudo Pode soltar Ó Ele olhando Pagando uma pau Que nem o Tup Ó Virou É humano É humano É humano É humano Que tava se jogando lá atrás Você pagou pau, né, meu amigo? Eu tô ligado que você pagou pau Você pagou Meu Agora você pelo menos tem a dignidade de assumir Porque o Chucky quando viu Ele falou Ô, o cara tem uma puta bunda gostosa Ele assumiu, sacou? Assuma você também, meu velho Porque eu sei que você pagou pau pra essa bunda Quando você olhou Ô, o seu madruga Sabe o que a gente aqui na produção do Pioresco pensando? Como é que algum produtor Chega num teste com vários candidatos Olha pra esse cara e fala É você Você é o galã que eu preciso Você vai atingir o público Que assiste o Chaves, entendeu? Vou receber essa caixa Toda bonitona Meio Aladim Vou abrir eu Eu vou abrir, papito Porque na boa Eu sei que não era pra mim Tava endereçado pro senhor Mr. MTV Dono Mas o Dono MTV não está aqui Então abriu mesmo, cara Quer saber? Eu não vou ir pra casa morrendo de curiosidade Do que que é essa Essa parada Esta parada toda aqui de caixinha Dentro do meu programa, entendeu? Vamos abrir essa parada Meu dia na televisão Isso aí, papito Fechidão Vem dançar, tarracado Meu velho De onde você veio, cara? Vai, Sidão Todo mundo quer ter um programa na televisão Mostrando seu talento ou apenas o bundão Mostra o bundão, Sidão Eu ligo a TV e vejo o que? É mais um Comidia querendo aparecer Troco de canal com aquela encontração Esse é meu dia de televisão E pop aumentando junto com apagação Novas estrelas vão surgindo e todo mundo aplaudindo Pô, eu danço de balão mágico, cara Peguei a entrevista, desliguei a TV Parabéns, papito, conseguiu aparecer No final das contas Não tem jeito, não Esse é meu dia de televisão Volta sim, papito Fala, papito Fala, papito Fala, papito Fala, papito Vem, vem, vem Pra se entreter Pode até borrar a mão Fica até mais legal Puta que pariu Parou, parou, parou Que merda é? Não, o que foi? Ai, ai, ai Eu vou cuidar da minha hemorroide, hein Pô, de novo, eu acabei com essa piada Quanto mais eu queimo, mais eu me transformo E eu vou cuidar da minha hemorroide Fica aí, Cidão, rebola Fala sério, velho A galera chegou agora Ai, mano, ai, mano Fala 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 Socorro Tu o que? Fala Fala Tu o que? Peraí, peraí, peraí Bota a nuvem, bota a nuvem, bota a nuvem Eu vou cuidar da minha hemorroide Maravilha, é isso aí galera Até semana que vem Tchau vocês E os piores voltam depois Ah, não me soa assim, mano Eu tô parecendo o Spectruman, cara Sacanagem Acabou, acabou Pode parar de rir da minha cara Não tem mais ninguém rindo, saco Tô atacado Não se odeio quando no jornal só dos creds Os caras ficam conversando Oh, mas que bom dia que a gente teve, não é? Foi um jornal muito legal esse, ó Subindo os creds Não foi? Foi E agora Tchau, acabou Acabou, né? Podia falar tchau Esqueci alguma coisa? Então, ó Vai aqui aparecer Marcos Mionveste Símbolo da MTV Direção Tu que o que pode? Deve estar aparecendo isso agora E agora vai dar um fade na minha cara Foi Foi legal Puta, eu não falei das pérolas Ah, vou falar da mina do suba Ficou o programa e agora Eu vou cuidar da minha morroia Ah, entrou Achei que a gente ia acordar No suba Tchau pra vocês, papito Charada, charada, charada E eu vou acabar Apapando a matéria E vou ao chuflão Pra te entender Pode até falar mal Fica até mais legal Olha a pirada de Grinley E eu sei Só tem programa ruim Mas eu gosto E eu sei Só tem programa ruim Mas eu gosto A ONLY ROG N' ROW E eu sei Só tem programa ruim Mas eu gosto A ONLY ROG N' ROW E eu sei Só tem programa ruim Mas eu gosto Gosto de TV